Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel. Hoje vou estar passando para vocês como se fazer uma ascensão usando cordeletes. Existem outras formas de ascensão, como a 3 ascender, como o frog walker. Essas formas são mais complicadas. Estarei passando em vídeos futuros para vocês também. Para você efetuar a ascensão utilizando cordeletes, você irá precisar de dois cordeletes de no mínimo 6mm. Se passar de 8mm vai ficar muito grosso, então fica ruim. E um mosquetão de aço. Você pode efetuar essa ascensão utilizando de dois nós, ou o Prussic ou o Machart. Tanto um quanto o outro podem ser vistos no vídeo sobre nós. Vou deixar o link aí na descrição. Primeiramente, você irá pegar o cordelete, deixar o nó aproximadamente no meio dele e efetuar um Prussic ou Machart na corda. Eu irei fazer com o Machart. Pronto, aqui está o meu primeiro Machart efetuado. Agora você irá fazer outro Machart embaixo com outro cordelete. Se preferir, pode usar também o Prussic. Feito isso, você irá prender o cordelete de cima no seu mosquetão que estará preso na sua cadeirinha. Para prender no mosquetão, eu utilizo a passagem Boca de Lobo. Ela pode ser feita desta maneira. Após o Prussic efetuado na corda e o cordelete preso na sua cadeirinha, você irá subir o nó blocante o máximo que você conseguir. Feito isso, você irá se sentar. Após feito isso, você colocará o seu pé por dentro do laço do cordelete inferior. Após feito isso, você estará pronto para fazer a sua ascensão. Apenas fique em pé apoiando na corda e arraste o seu cordelete para cima. Feito isso, basta apenas você se sentar, pegar o cordelete inferior, afrouxá-lo e arrastá-lo para cima. Ficando em pé novamente, fazendo com que você consiga ir subindo aos poucos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Isto é muito útil para o canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho